Abertura 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 Total Diатель� Venha-se por aqui! De pressa! Venha-se por aqui! De pressa! De pressa! As pecoradoras estão desfacando! Praia da praia! Abaixado! Quando o fogo cessar, corram com tudo! Venha-se por aqui! De pressa! De pressa! Antes que recarreguem! Anda! Vai pro Zebra-Mar! Eu encontro você lá! Chufrugem! Abaixado! 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 Vamos lá! Vamos lá! Depois de abrir o caminho, continue avançando para o bunker! Estamos quase lá! Puxa isso! Explosão! Vamos! Arvas prontas! Atacar! Vamos! Avançando! Rápido! Rápido! Vamos! Vamos! Avançando! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?